Vamos transformar tudo, tudo vai virar da Alequina e do Coringa Agora essa casa vai ficar linda Vamos, Coringa O Coringa vai ficar aqui e eu vou ficar aqui Agora sim, Coringa, vai ficar bem lindo Eu tenho certeza que a Família Rocha vai amar dessa surpresa Canal da Alequina Família Rocha Família Rocha Cadê vocês? Família Rocha Família Rocha Lucas Mamãe Rocha Manu Tem alguém aqui Não tem ninguém aqui, Coringa Não acredito, Coringa, não tem ninguém nessa casa Família Rocha não está em casa Isso é um absurdo Eu sempre quis ver a Mamãe Rocha e o Lucas Rocha E eles não estão em casa hoje E agora, Coringa, o que nós vamos fazer aqui nessa casa? Vamos espirotar, vamos olhar tudo, vamos fazer alguma coisa de bom Vamos aproveitar que a Família Rocha não está em casa e vamos olhar Mas Coringa O que? Essa casa aqui nos vídeos, ela parece ser mais bonita, mas ela é muito sem graça, você não acha? Verdade, ela está sem graça, ela não tem nada de bom Não tem cor, não tem movimento, não tem traços, é tudo palha, verde, preto Coringa, eu tive uma ideia O que foi, Alerquina? O que você está pensando? Será que a Família Rocha vai gostar dessa ideia? Porque é uma ideia maravilhosa Fale logo o que você está pensando Vamos transformar a casa da Família Rocha na casa do Coringa e da Arlequina O que você acha? Brilhante ideia, Alerquina Da que fim você pensou? Vamos embora então em casa Vamos lá pegar algumas coisas Vamos, 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 onde que ele chegue? Vamos Alguns momentos depois Voltamos galera Será que a Família Rocha está aqui também? Coringa, pelo jeito não tem ninguém aqui É agora que nós vamos transformar essa casa numa casa mais alegre Coringa, vira tudo aqui dentro para ver o que nós temos Nós trouxemos nossas coisas Nós trouxemos algumas coisas que estão na nossa casa Agora essa casa vai ficar linda Vamos Coringa Ai, fala sério que você trouxe essa foto aqui de quando você tinha o dente todo podre Olha que foto linda Eu já fui mais bonito ainda do que eu já sou Gente, olha isso, muita coisa legal Vamos começar pela sala Porque essa sala aqui está muito sem graça Deixa eu ver, deixa eu ver Coringa Que praiazinha mais bem que é trefe é essa, Coringa? Ah, essa aqui é muito ruim Essa praia não tem gente? Não tem ninguém? Já sei, Coringa Que tal Coringa e Arlequina tem nessa praia linda aqui? O que você acha? Sim, é ótimo Eu gosto muito de praia Então vamos lá botar o Coringa e Arlequina ali Sim, vamos, vamos Deixa eu ver Ah, tá com guarda-sol pra não ficar queimada Vamos colocar então uma fita aqui E vamos colar lá naquele quadro Eu tenho certeza Que a família Rocha vai amar, gente Vocês estão gostando? Eu tô Coringa Você poderia ter feito uma cara melhor aqui, hein? Olha só essa cara Essa cara bela que eu tenho Vamos lá, gente Vamos colar Coringa Eu vou colocar você se afogando aqui Não, eu não Eu estou na areia Na areia, pegando o sol Isso Deixa eu subir aqui então Coringa vai ficar aqui Nessa praia E eu vou ficar aqui, olha Ih, Coringa Eu acho que o seu guarda-sol Está para baixo Eu acho que está Deixa eu botar ele no álcool Eu vou me queimar de sol Peraí, Coringa, calma Isso Estou nervosa Estou com medo deles voltarem Muito bem Muito bem Calma Olha Se esse quadro não ficou muito melhor do que antes Agora sim É um belo quadro Deixa eu ver Ai, essa plantinha aqui está muito sem graça Ai, vou jogar no lixo O que eu vou botar aqui dentro, Coringa? Deixa eu ver Ai, tem uma bola aqui Tem que ser rápido Que senão eles vão botar Muito bem Ficou muito melhor assim, não é? Muito melhor Muito melhor pro lixo Mas o que, Coringa? Mas o que, Coringa? Mas o que? Mas o que? Vamos transformar tudo Tudo vai virar da alerquina E do Coringa? E do Coringa? Vou botar pra cá Boa, coloca aí Isso Tem que ser muito rápido Eu vou te ajudar Esse aqui O que eu faço com esse? Conta aqui também Faz um morro, faz uma cama Faz um morro, faz uma cama assim Uma cama Ah, esse cantinho pra gente descansar Muito bem Olha isso aqui, Coringa Da sua cor Vamos fazer uma cama bem bonita assim Olha Quem vê vai amar Olha isso, Coringa Que maravilha Que maravilha mesmo Nossa, que lindo Já sei Tá faltando um pouquinho de cor aqui Vamos colocar um rosa Rosa aqui em cima Última tendência de moda De sofá, gente Olha isso, Coringa Vê se tá bom Deita aí, deita aí Sim, eu gostei Eu gostei Eu vou testar Vou testar Que maravilha Que confortável Acho que você teve uma boa ideia Agora levanta Deixa de ser mole Me ajuda aqui Não, não Eu quero comer Não, vem, vem logo, Coringa Vem, vem, vem Tá faltando mais coisa Mais coisa Deixa eu ver Tive uma ótima ideia Que isso? Tinho Vou pintar o quê? Vou pintar o quê? Vou pintar o quê? Um bolo numa travessa vermelha Agora sim, Coringa Vai ficar bem lindo Vou deixar aqui secando Mais o quê? Mais o quê? Tinha Tinha tinta O quê que eu posso fazer com tinta? Olha, Coringa, você vai pintar A casa da família rocha de roxo? Claro A casa vai virar minha e sua Uau Maravilha Esse pote tá muito sem graça Sim Vou pintar ele de roxo O quê que você acha? Olha Agora sim Vai ficar muito lindo Vai ficar um pote bonito Nossa Vamos deixar secar Vou pintar outro ou não? Pinto outro também Sim, claro Pinto outro também Ai, eu tô ficando muito emocionada Eu tenho certeza que a família rocha vai amar dessa surpresa, gente Olha, tá bonito, Coringa? Tá lindo A minha cor Olha, que maravilha Nossa Eles nem lavaram a louça Tanto café Tanto café Tanto café Tanto café Tanto café Olha isso Tá pelo sujo Pessoal que não lava a louça Coringa, aqui ó Pra mostrar que a casa é nossa Vamos colar aqui, olha Bem bonito esse pote Da Arlequina Olha Agora sim, hein Vamos colocar, sabe aonde, Coringa? Na sala Sim, sim, sim Tira essa planta horrorosa daqui, Coringa Tira essa planta Tira ali, tira Isso Você não gostou? Não gostei Horrorosa Vamos tirar então Pra cá Pra cá Muito bem Agora sim, gente Esse é o novo pote da família rocha Deixa eu ver mais um pote aqui Ai, Coringa Já sei Vamos colocar essa corrente aqui, ó Na geladeira O que você acha? Claro Pra ninguém abrir Ninguém abrir Mas eu vou poder abrir? Só a gente Sim Tudo que tiver de gostoso aqui dentro Só a gente vai comer Vem Ai, mas a gente tá sendo malvada assim Claro que não Nós estamos em extensão desta casa É verdade Está muito sem graça E a mamãe rocha de dieta É bom que ela não abre a geladeira Muito bem Muito bem fechado Agora, pra dizer que essa geladeira é nossa Vamos colar aqui, olha Deixa eu ver O Coringa cozinheiro Vamos Melhor colocar isso aqui No forno Forno? Sim Isso aí, Coringa Muito bom Coloca lá então, Coringa Vai lá Coloca lá no forno Vem, vem Vem Que beleza Esse forno Vai preparar Muitas comidas gostosas Com a minha foto aqui Maravilha Tomara que a comida não queime, né? Porque com sua foto ali Nem o bolo vai querer assar Olha, Coringa Eu tive uma ideia O que? O que? Já que esta cozinha vai ser sua Que tal você fazer uma comida para mim? Ah, não, gente Eu sou decoradora de casa Eu não sou cozinheira, né? Coringa É melhor mesmo? Porque esta comida deve ser horrível A geladeira vai ser de nós dois Porque eu também quero comer tudo que está aqui dentro Então vou colocar aqui, ó Nós dois Eu e você Muito bem, muito bem, Coringa Ótimo trabalho Aqui, Coringa Casa da Arlequina E do Coringa Que nós imprimimos Estou ficando muito animada Vamos colocar na porta Sim Quando eles entrarem Eles vão ter uma surpresa Vamos colocar nessa porta aqui Coringa E essa aqui Casa da Arlequina E do Coringa Nossa, a casa Nossa Tá faltando alguma coisa Tá faltando Olha, Coringa Tive uma ideia Olha essa placa aqui Do canal da Arlequina É tudo nosso É tudo nosso Sim, está melhorando Está cada vez melhor O que o povo fazia aqui, Coringa Deixa eu ver Coringa Tive uma ideia Agora Vai ficar muito lindo Vou desenhar aqui Um morango Vou desenhar aqui Uma banana Vou desenhar aqui Um abacaxi É uma geladeira Personalizada Agora sim Está ficando brilhante O seu trabalho Agora eu vou espalhar a minha foto Vai ter a calcadinha aqui Vai ter a calcadinha aqui Vai ter aqui Vai ter aqui Vai ter uma porção de lugar E essa casa vai ser minha Porque eu sempre gostei dessa casa Sempre, sempre Tá bom, Coringa Você acha que está legal? O que a gente pode fazer mais? Eu acho que a gente está chegando Deixa eu ver se não Terceiro, você pode colar aqui Aqui, aqui Isso Deixa eu botar então Quando eles forem ver Televisão Eles vão ficar olhando Para mim Para a minha foto Que lindo Nossa Que filme horroroso Vamos, Aliaquina Vamos Isso Bom trabalho Coringa Você está ouvindo alguma coisa? Eu estou escutando barulho de carro Eu também estou, Coringa Será que eles estão ouvindo? Vamos, Aliaquina Será? Vamos, Acorre tudo Guarda Acorre, Acorre Isso, Aliaquina Aqui, calma aí Isso Vamos espreitar Vamos, vamos Bota aqui, onde? Bota aqui Larga então Não sei Vamos largar aqui assim Muito bem Vamos Muito bem Muito bem Calma Você esqueceu Sebastão, Aliaquina Sebastão Vamos, vamos Vamos embora Vamos embora Vamos, vamos Fecha, fecha Esta casa Agora sim Ficou linda Chegamos da escola Gente, que dia foi esse? Vamos entrar, filha Nossa, tá louca O que foi? Que isso? Casa da Arlequina e do Corinda? O que foi que fez isso? Lucas Olha a nossa casa Lucas, olha aqui Arlequina, Arlequina Olha essa televisão Lucas, Corinda Essa é a cama deles Olha a cama Gente, eles fizeram uma cama Será que foram eles mesmo? Ah Meu pote Lucas O meu pote Que eu ia colocar macarrão aqui dentro E eles estiveram agora aqui Olha, filho Será que eles ouviram o carro chegando? Tá fresco Lucas O meu quadro Olha isso O Coringa tá na praia E eu acho que a Arlequina também tava Só que ela caiu Não tô acreditando nisso, gente Olha isso aqui Gente O que foi? Mamãe Mamãe O que foi? Quem é essa? A Arlequina E o que ela fez, filha? Ela fez bagunça Cadê minha plotinha que tava aqui? Lucas Tá no lixo Lucas Ela jogou minha plotinha no lixo Eu não tô acreditando nisso, gente Eu não tô acreditando Eu Eu amei É só aqui Tô acreditando É tinta Não, é só aqui Olha aqui, Lucas Eles deixaram tudo aqui Meu coração não aguenta O forno do Coringa Lucas Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim A gente precisa... Lucas Para tudo Para tudo, filho Filho Olha a minha geladeira Será que isso sai? Ah, isso sai Como é que a gente vai abrir agora a geladeira? Tá precada Eu consigo desamarrar Gente Isso não vai ficar assim A Arlequina e o Coringa vieram aqui na nossa casa Mas, filho Nós vamos ter que fazer alguma... Não Não Lucas Olha aqui, filho Ah, nossa Mas isso não vai ficar assim Não vai ficar assim Olha aqui Foram os dois Eu tenho certeza que foi a Arlequina e a Coringa Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Bom, galera Nós vamos ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Se inscreva E nós vamos pensar... E esse café daqui? Nós vamos pensar um plano, uma maneira De trolar o Coringa e a Arlequina Um beijo Até 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 E aí E também E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma